Oi, eu sou a Bia Calencar, dubladora da Mabel, e eu quero a dublagem viva. Eu sou o Francisco Jones, sou o dublador, eu sou a voz do Aquaman e a voz do Sukuna. Eu quero a dublagem viva. Eu sou a Gabi Milani, dubladora da Star em Star vs. As Forças do Mal. Eu quero a dublagem viva. Eu sou o Lipe Volpato, eu sou o dublador do Atreus de God of War Ragnarok, e eu quero a dublagem viva. Oi, eu sou a Isabelle Cunha, dubladora da OMS e de Stranger Things, e eu quero a dublagem viva. Eu sou o Rafael Rossato, dublo o Senhor das Estrelas de Guardiões da Galáxia, e eu quero a dublagem viva. Oi, eu sou a Laís Macedo, eu sou a dubladora da Lucky, de Espirit Cavalgando Livre, e eu quero a dublagem viva. Eu não sou dublador, porém admiro muito o trabalho deles, e não quero ver uma EA dublando animes, séries, filmes, sei lá o que ela vai dublar. Porque isso vai tirar o espaço daqueles que emocionam demais em cada personagem que fazem. Comenta a hashtag dublagem viva.